Música Boa noite então a todos, dando início aqui agora ao nosso estudo espírita de perguntas e respostas. Boa noite ao Márcio Torres, também a Mara Regina. Mara, ver vultos ter sensações que passou alguém ou sentir que tem alguém perto de nós. Isso significa que tem algum espírito tentando se comunicar? Boa noite a todos. Olha, na realidade nós podemos sim ter as duas coisas. Nós podemos ter essa sensação sim, de percepção sim, do momento em que a gente sabe que nós não estamos sozinhos. Seria muita pretensão nossa, terráqueos, vamos colocar assim, achar que nós estamos sozinhos, que exista somente a terra. E que privilégio é esse nesse mundo infinito? Nós podemos ter essa sensação sim, ou se não, uma simples impressão. Muitas vezes somos traídos pelo olhar, pela ótica, que às vezes nós viramos a cabeça, às vezes estamos cabeça baixa, levantamos e temos essa impressão de ter visto alguém, mas até que isso seja comprovado, é necessário a nossa observação. Se realmente é para que estejamos nesse olhar de sensação, aquela coisa mais fugaz que passa de repente, e do nada a coisa aconteceu. Vamos observar primeiro. Doutrina espírita é de observação, sempre foi. Próprio senhor Allan Kardec, ele dizia isso. Observar. Para depois concretizar alguma coisa. Então, a questão fica bastante ampla, nem sempre tem um espírito que está querendo se comunicar. Às vezes não tem tanta ligação conosco, às vezes é alguém, sim, ligado a nós. Ou simplesmente está ali, digamos assim, naquele meio simplesmente para se acomodar as situações do ambiente familiar. Tem várias probabilidades. É muito difícil fechar em algo. Mesmo porque em se tratando da doutrina espírita, não se fecha. Porque se fala de vida. Vida aqui e vida lá. Vida corporal e vida espiritual. Vidas. Então, tem que se analisar realmente com bastante critério com relação a isso. Não é uma percepção qualquer, rápida, que vá nos indicar esse encontro, vamos dizer assim. Muito bem, Mara. Marcio, se estamos aqui para evoluir, as crianças que morrem perderão a oportunidade desta evolução? Boa noite, pessoal. Pergunta interessante. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender quem somos. Quem se olha no espelho e acha que é aquilo que vê, está completamente enganado. A imagem que nós refletimos, o corpo de carne que nós carregamos, nada mais é do que um uniforme para estar matriculado na escola Planeta Terra. É só um uniforme de carne. Aqueles seres pequenininhos, recém-nascidos, na verdade, estão apenas com um novo uniforme, reiniciando uma nova jornada. Começando de novo a sua oportunidade de regenerar-se. Qual é a idade dele? Nós temos que entender que todos nós somos seres espirituais e não seres carnais. A carne é apenas um período, um tempo, que pode durar aí dias, meses, poucos anos, muitos anos. Dependendo daquilo ao qual aquele ser reencarnante tem a necessidade de estar presente. Muitas vezes, uma criancinha de dois anos, espiritualmente, é milhões de anos mais antigo que eu. Milhões de anos. Ou você acha que nós somos o que nós temos hoje. Eu, por exemplo, hoje, sou um pouquinho mais velho do que o Euripo só. Estou com 53. Não é, Euripo? Euripo acho que tem mais. 53 anos. Quem tem 53 anos? Eu ou o meu uniforme? 53 anos é o meu uniforme. Eu, o ser que pensa, que age, que interage, Numa média, se a gente for julgar aí uma média de criação como ominais, nós podemos dizer aí que estamos em torno de 4,5 milhões de anos. 4,5 milhões de anos. Numa média planetária hoje. Então, essa seria mais ou menos a nossa idade de criação como seres ominais. Estou dizendo apenas como seres ominais. Nós não vamos deixar aqui os outros reinos de lado para não estender muito. Então, eles não vão perder. E outra coisa. A reencarnação é um fato. Ele pode ter morrido ali com dois anos, com três anos, com quatro anos, neste corpo de carne atual, mas provavelmente, com certeza, vai voltar novamente. Vai voltar. Todos nós já temos milhares de reencarnações. Nós já morremos, nascemos, tivemos vários pais, várias mães, vários irmãos, vários maridos, várias esposas. Incontáveis. Nós precisamos entender que eu não fui criado no útero da minha atual mãe e nem vou deixar de existir um túmulo. Porque o útero nada mais é do que o instrumento de formação de um novo uniforme. E o túmulo é onde esse uniforme foi jogado fora. É a lata do lixo. Mas nós, os seres imortais, continuamos infinitamente. Porque nós somos imortais. Tá bom? Muito bem, Márcio. Mara, dando aqui um pouco na sequência que o Márcio falou sobre a imortalidade da alma, eles perguntam aqui se os animais têm alma. Alma, não. Princípio inteligente. Ele está fazendo parte da sua caminhada. Ele está em evolução. Agora. Que muitas vezes os animais nos parecem mais, digamos assim, fiéis do que alguns que se dizem seres humanos. Isso não resta dúvida. Inclusive, não sei se alguém aí viu, um Globo Repórter aí para trás, falando sobre os animais. Eu fiquei assim, mais encantada de ver a percepção, a capacidade de amar que este serzinho tem. De doar a própria vida em prol daquele que lhe trata com amor. Que lhe faz um carinho esporadicamente, uma alimentação, a sobrevivência. E retribui de uma forma encantadora. Que muitas vezes nós, racionais, ominais, topo da escala, vamos dizer assim, aqui, não somos capazes de utilizar. Então, eles têm um instinto e é interessante que a minha mãe gostava muito de animais. E ela dizia que os cachorrinhos dela só faltavam adivinhar o que ela gostava. e era verdade. Pedem muito pouco e doam muito. Aí fica só a pergunta somos assim? Cada um vai responder. Em todos os reinos tem-se aprendizado. E o nosso amiguinho, quando vai embora, esse princípio inteligente continua estagiando. Ok? Márcio, seria egoísmo e atraso na evolução se eu não mais querer mostrar o melhor caminho a uma pessoa que estava perdida em si? exemplo aqui usando drogas e outras coisas ruins. Pois, acredito que as pessoas se apropriam por um propósito de Deus. Se aprimoram por um propósito de Deus. Acho que foi semana passada que eu estive aqui retrasado. Nós falamos alguma coisa parecida com isso. Deus atua na criação através das criaturas. Deus não age diretamente em nós. Porque se ele fizesse isso ele deixaria de ser um pai justo e bom. Porque se ele mover uma ponta de agulha a meu favor ele estaria sendo injusto com milhões que estão numa situação mais necessitada do que eu. então Deus atua na criação através da criatura. Da mesma forma a doutrina nos ensina que tudo tudo o que nós passamos é fruto do nosso livre-arbítrio. São aquelas sementes ruins que nós plantamos e hoje estamos colhendo. Então também todas as dificuldades problemas tropeços obstáculos que a vida nos traz não foi Deus quem colocou no meu caminho fui eu quem coloquei no meu caminho e hoje eu estou resgatando de alguma forma. Olhando por esse lado quando a gente vê alguém passando por alguma necessidade quem não se compadece quem não se comove quem não se sinta um pouco de sofrimento e de dor pode procurar um psicólogo deve estar com algum problema porque quando a gente vê alguém necessitado e não sente nada alguma coisa está errada conosco e mesmo eu tendo a certeza de que aquilo que a pessoa naquele instante esteja passando foi uma semente ruim que ela plantou na sua jornada imortal eu posso dizer que naquele momento não sou eu o instrumento de Deus a amenizar de alguma forma aquele sofrimento então quando eu simplesmente paro de ajudar uma pessoa porque eu já tentei demais eu já fiz tudo o que eu podia eu já falei tudo o que eu devia agora eu vou largar pra lá é um direito seu com certeza é seu livre-arbítrio mas o livre-arbítrio também traz a responsabilidade pelaquilo que eu fiz então eu posso até deixar de lado mas tendo a certeza de que naquele instante eu poderia ser um instrumento de Deus a aliviar é é difícil realmente quando a gente convive com pessoas principalmente nos vícios drogas de todas as qualidades que a gente tem infelizmente nós estamos vivendo um período de crack excesso de álcool excesso de muita coisa e às vezes principalmente a família que está ali envolvida naquela luta chega um ponto em que realmente o cansaço bate e a gente às vezes cruza o braço e a gente também tem que avaliar que o excesso de amor estraga então às vezes é necessário a gente dar um passo atrás para deixar que a pessoa bata o nariz no chão de vez em quando mas hora nenhuma eu posso deixar de estender a mão e ajudá-la a levantar novamente mostrar o caminho é obrigação de todos respeitar a decisão do outro se ele quer seguir o caminho ou não também é nossa obrigação nós temos a obrigação o dever cristão de indicar o caminho não exigir que alguém o siga não de impor que alguém o siga nem o Cristo fez isso vamos lembrar Jesus aquele que quiser seguir-me pegue a tua cruz e siga-me é aquele que quiser ele não obrigou ninguém a seguir então nós temos a obrigação cristã de estender a mão sempre de auxiliar sempre mostrar o caminho sempre mas também temos que deixar a pessoa seguir o seu próprio destino o seu próprio caminho é uma linha muito tênue é muito complicado isso que demandaria talvez até um estudo mais aprofundado até sugeriria a casa fazer um estudo baseado nisso aqui porque é um tema muito importante mas nós nunca podemos deixar de auxiliar tá bom? muito bem Márcio até mesmo para a gente pensar né pessoal que para a gente estar preparado para ajudar nós temos que também nos preparar melhor o Márcio o Márcio deu a ideia aqui de procurar um psicólogo isso aí necessário principalmente para a família um trabalho junto para que aprenda ali a lidar com essas questões com essas situações todas Mara o que devemos fazer para conquistar a felicidade? diz aí se é uma coisa fácil já bom o que é ser feliz? cada um também vai responder para si a minha felicidade o meu desejo de ser feliz pode ser totalmente diferente do de vocês estar feliz para um é diferente do outro então nós precisamos entender e isso perpassa a gente por conhecimento sem estudar sem se estudar sem se conhecer com certeza eu posso equivocar-me naquilo que quer dizer ser feliz sem infelizmente não tem como mas se fôssemos debater aqui o que é felicidade muito possivelmente não encontraríamos um consenso muitas vezes estar feliz para um é estar aqui por quê? porque ele adveio de situações altamente complicadas de saúde física espiritual e moral para o outro ele vem aqui ter o conhecimento ou é passear é viajar mas onde nós estivermos aí faz toda a diferença é estar em paz e aí eu estou respondendo por mim não adianta eu posso estar num país maravilhoso porém estou em companhia às vezes que está me dando problema não estou feliz o passeio vai ficar pela metade às vezes eu estou lá na roça no fogão de lenha aliás tem uma música que fala disso né que lembra raízes a simplicidade né estar feliz é ser simples é apreciar para muitos a natureza beleza que nada nada mais nada menos a mão divina aí que o homem não é capaz de criar mas co-criar isso é ser feliz então a felicidade está onde está o vosso coração e aí vocês vão entender refletindo sobre isto que Jesus já nos dizia isso né já nos diz aliás ser feliz para Jesus era o que mesmo semear o bem né lembrando a figurinha dele com todo respeito pela figurinha mas estar no meio dos seus conversando levando a felicidade para um o aconselhamento para o outro pensa bem o único ser aqui na terra perfeito ele era feliz desse jeito ele não precisava de mais nada quanto mais eu preciso ter menos feliz eu sou então vamos pensar que conquistar essa felicidade precisa ser muito bem repensado não é ter é o que eu vou fazer com esse ter principalmente se eu conseguir amealhar com os demais a gente não consegue viver sozinho nós somos altamente sociais egoístas mas sociais qualquer dúvida depois a gente pode conversar que isso aí dá pano para mangue a noite inteira tá com certeza né Marcio hoje estão se discutindo muito sobre a lei do aborto no sentido de liberar ou não ou legalizar o aborto e aqui a pessoa pergunta qual que é a visão do espiritismo sobre essa questão muito bem gente a espiritualidade é tão sábia que antes de começar a reunião o Euripides para quem não sabe é o presidente da aliança municipal espírito de Vinópolis estava me convidando a falar sobre o aborto dia 19 de setembro numa outra casa espírita eu falei com ele ah vou pensar agora alguém vai me mandar uma pergunta dessa muito obrigado eu vou fazer a palestra viu Euripides bom a doutrina espírita fala com a gente o seguinte no momento da concepção no exato momento onde o espermatozoide rompe o óvulo naquele instante a espiritualidade conecta o novo ser encarnante e é este ser encarnante com toda sua bagagem vibracional é que começa a fazer a divisão celular para edificar o seu novo corpo o seu novo uniforme então naquele exato momento onde o espermatozoide entra no óvulo já existe um espírito encarnado então em qualquer momento após isso é um crime é uma vida que se deixa de vingar então a doutrina espírita ela é totalmente contra o aborto em qualquer situação em qualquer fase ela é contra o aborto porque é uma oportunidade de um ser que traz consigo uma bagagem uma história encarnar muitos devem estar pensando assim poxa mas e se for através de um estrupo né e se foi através de outra ou outra formação não existe erro para Deus ninguém ninguém é estrupada se não tiver na sua trajetória evolutiva um erro que deveria levá-la ao estrupo na sua história quando eu falo história lembra que eu falei aqui que nós temos cerca de mais ou menos 4,5 milhões de anos então nós temos aí milhares de reencarnações em algum momento de alguma vida dessa alguma coisa aconteceu para que ela fosse chegasse àquele ponto isso não é karma não é fatalidade porque isso também não existe o que existe são probabilidades lembra Jesus há necessidade que haja o escândalo mas ai de quem o escândalo vier eu tenho que passar por alguma coisa eu sou intuído a andar em determinados lugares ou passar por determinados lugares onde existe prováveis pessoas capazes de cometer certas barbaridades prováveis porque tudo é provável porque cada um é dono do seu livre arbítrio ninguém veio no mundo para ser criminoso ninguém veio no mundo para estrupar ninguém veio no mundo para ser estrupada mas existe algo a se aprender com aquilo porque alguma coisa lá atrás eu fiz Deus não faz escolhas por nós porque se Deus fizesse escolha por nós ele seria um mau Deus e Deus é um pai de amor um pai justo então às vezes eu sou levado a passar se naquela naquela condição houve uma concepção é porque aquele espírito encarnante de alguma forma também tem compromissos para vir naquela situação então não existe desculpa para o aborto não existe desculpa em qualquer fase é crime abortar então a doutrina espírita é totalmente contrária ao aborto independente da situação a não ser que existe um parêntese a mãe corra risco de vida então a doutrina é bem clara se for para salvar uma vida salve a de quem já está no processo evolutivo ou seja salve a mãe porque aquele ser encarnante pode voltar depois de alguma outra forma porque ele ainda não iniciou o seu processo de trabalho aqui na terra então neste caso específico salva-se a mãe tá fora isso não se aceita o aborto quer acrescentar alguma coisa Mara nisso aqui é eu só queria gostaria de perguntar uma coisa para cada um cada um vai se responder se fosse você você gostaria de ser abortado nós temos que pensar nisso ali é um ser indefeso ele não tá de igual pra igual é é uma recrucidência do mal porque hoje na tecnologia que nós estamos e a gente sabe do que tá falando gente experiências que nós temos vivido na área profissional e é área de educação em que limites estão sendo faltosos e a desculpa é fazer seu aborto até quando que nós vamos fugir aí quando levantou-se essa polêmica para mim desnecessária eu me fiz essa pergunta eu gostaria de ser de ter sido abortada ou tentativa como que seria vamos pensar nisso estamos em tempos bastante é reflexivos já passou do tempo de passarmos pela vida é hora de repensarmos vamos aprender a respeitar a questão disto é que passa-se pelo respeito respeito ao outro propiciar ao outro novos acontecimentos na área que aconteceu uma vez pode acontecer outras e daí né é ninguém e desde quando a natureza não é algo sério e olha que eu estou falando da natureza a nossa volta não estou falando da natureza humana não essa complexidade que nós somos que até hoje a ciência ainda tem a descobrir muita coisa pela complexidade sensibilidade na formação do nosso corpo físico eu não estou falando espiritual eu não estou falando psíquico agora que direito eu tenho para esse que na maioria das vezes nesse caso veio ele é culpado de alguma coisa quem é o maior de idade ali então é hora da gente repensar isso com seriedade gente como diz os meninos na escola já deu isso não é para brincar não é muito sério Mara eu lembrei de uma história é uma pena que eu não vou saber contar para vocês mas seria bom que vocês pesquisassem uma vez nós participamos de um estudo lá no centro espírita marido na Zaré falando sobre isso e a pessoa falou que há 300 anos 400 anos não sei bem a época ou mais a mãe tinha tido 10 filhos deficientes um atrás do outro cego surdo mudo aleijado e ela engravidou de novo e ela foi aconselhada a abortar esse último filho porque depois de tantos filhos mais um seria um caos e perguntou lá assim quem acha que ela realmente deveria a maioria levantou o dedo aí ele falou assim muito bem vocês acabaram de matar Beethoven Beethoven foi o último filho de uma mulher que teve acho que 10 ou 11 filhos deficientes e no final da vida ficou surdo também então foi um dos maiores músicos da história então a gente nunca sabe quem está vindo a vida é importante a todos muito bem Marcio e Mara eu colocaria a questão quando Jesus nos fala assim fazei ao outro aquilo que gostaria que vos fosse feito acho que nesse momento o primordial para todos nós é avaliar obviamente as pessoas não pensam a longo prazo pensam naquela necessidade de momento naquele instante então pensar com o coração nesse momento fazer por ele o que ele também gostaria que nós o fizéssemos a gente vai pensar desse jeito e a gente avalia realmente se compensa ou se não compensa depois entrar em outros sofrimentos Mara uma pergunta que é muito interessante mas eu vejo que nós podemos esclarecer e muito essa pessoa ela diz assim que o uso de álcool e drogas é sempre uma porta para espíritos trevosos é uma pergunta sim com certeza e agora ela coloca assim pois não é o que sinto sinto às vezes um canal aberto para desencarnados de luz e com sentimento de gratidão além de pensamentos elevados será isso mesmo Mara? Olha é é bastante complexo né gente para início de conversa Jesus foi o espírito de luz não foi? o maior que passou aqui na terra é isso? em algum momento cita-se Jesus com álcool ou qualquer tipo de droga que sempre existiu não é novidade nenhuma então e nem no próprio arcabouço da doutrina espírita eu estou dizendo só doutrina espírita não estou dizendo as demais religiões não consta nenhuma situação ligada a isso não se a pessoa que perguntou isso aí e foi uma pergunta meio que afirmativa digamos assim eu vou utilizar as palavras do Márcio nós temos o livre arbítrio agora se alguém provar que o uso de algo e drogas é uma coisa benéfica eu estou aqui para aprender e a gente não quer isso para ninguém muitas vezes quando ainda morávamos em Belo Horizonte íamos ao hospital André Luiz muito próprio para esses tratamentos realmente não era o que nós víamos aliás pelo contrário das famílias mais simples ou das digamos assim em condições maiores financeiras somente mas todas sofrendo a tristeza dessa situação não sei porque eu me questiono muito isto por que que nós chamados os racionais seres humanos ainda precisamos de tantas fugas na nossa vida de alguma forma se temos caminhos outros para nos ajudar com bastante clareza como para mim foi é e acredito que será a doutrina espírita quando ela me respondeu os meus questionamentos agora se a pessoa precisa de uma situação né passar por isto mas o uso de álcool e droga pelo contrário nós sabemos disso está aí no livro dos espíritos no evangelho entre outras obras obras todas do André Luiz médico né aqui na terra relatando n livro a história espiritual vamos dizer assim dele e de demais falando sobre a tragédia que isso acontece quando se tem o uso do uso de álcool e droga o que acontece em uma família e com a própria pessoa o sofrimento em que ela passa então me desculpem mas se tiver alguma coisa a esclarecer dentro da doutrina espírita positivamente com relação a isso eu estou aberta a esclarecimento você quer dizer alguma coisa Márcio não apenas o seguinte todo o excesso faz mal tudo que é excesso faz mal o álcool ele medicamentoso ele tem suas benéficas medicamentoso apenas mas o uso do álcool constante contínuo não serve para nada principalmente para que ele tenha algum processo mediúnico algum processo de resgate que isso pode abrir seus canais mentais para que ele sirva depois de joguete na mão de espíritos zombeteiros espíritos vingadores vingativos né então nada é bom como qualquer outro tipo de droga é bom existe um processo que a doutrina chama de vampirismo que é em alusão àquele vampiro que chupa sangue mesmo por quê porque aqueles espíritos que se comprasem do vício do álcool por exemplo quando induz a pessoa a beber cada vez mais eles vêm e se conectam boca a boca para chupar o éter porque no mundo espiritual não tem mas ele quer e essas criaturas por estarem densas pesadas elas tem aparências animalescas são seres de Deus como eu como vocês mas que vão se transformando pela densidade energética negativa que eles impõem sobre si mesmos então gente vício de espécie alguma é bom nem para comida nem para o sexo desregrado nem para bebida nem para o nervo para o estresse qualquer tipo de acesso é prejudicial a nós muito bem Márcio e Mara pessoal é o seguinte nós vamos ter no mês de setembro agora já vou adiantar para vocês a AME tem um projeto que chama AME pela vida serão palestras que serão abordadas em todas as casas espíritas aqui de Divinópolis com os temas aborto também suicídio também violência e também dependência química sobre essas questões principalmente aqui sobre essa pergunta sobre o álcool aqui nesse caso a pessoa coloca aqui sentimento de gratidão pensamentos elevados que tipo de pensamento elevado que tipo de sentimento realmente de gratidão a pessoa tem nesse momento por exemplo que a gente sabe que a pessoa ao vício do álcool por exemplo chega em casa bate na esposa bate nos filhos então não vejo assim a gente tem que pensar muito com carinho com isso porque a doutrina espírita põe muito bem para nós sobre a questão do misticismo sobre a questão dos espíritos pseudo-sábios às vezes a gente acha que a gente está aí ligado com o espírito esclarecedor de luz não às vezes é um companheiro se passando por alguém tentando nos induzir nesse caminho e nós aí estamos seguindo achando que estamos realmente conectados com o espírito de luz que está ali fazendo o bem para nós e não é bem assim então nós temos que ter um cuidado com isso nos esclarecer melhor sobre essas questões conforme a Mara colocou e conforme o Marcio também colocou então vamos ter um cuidado com isso buscar estudar mais sobre essas questões o livro dos espíritos no livro evangelho segundo o espiritismo também tem muito sobre essa questão e aproveitem esse AME pela vida esse projeto que a AME estará lançando agora no mês de setembro teremos palestras aqui no Jesus de Nazaré e também em todas as casas abordando esta temática ok Marcio para dar sequência aqui uma pergunta que veio aqui do público pedindo para que você esclarecesse sobre o que o espiritismo pode esclarecer sobre reencarnações de Jesus é uma questão bem delicada né porque quando aqui está no plural reencarnações de Jesus no planeta terra Jesus não reencarnou ele apenas encarnou uma única vez ele teve uma única passagem no planeta terra com o objetivo de nos mostrar que é possível viver uma vida e não cometer nenhum erro nenhum engano essa foi a única missão de Jesus no planeta nasceu como homem viveu como homem morreu como homem sem cometer um único erro sequer para nos mostrar que é possível agora a doutrina nos diz o seguinte Deus criou espíritos para habitar o universo seres inteligentes que nós chamamos de espíritos para habitar todo o seu universo Deus não criou todos os espíritos num único instante à medida que ele sente necessidade e o universo se expande novas criaturas são criadas todos os espíritos que Deus criou foram criados iguaizinhos sem diferença nenhuma porque se ele me cria uma ponta de agulha diferente de alguém um de nós dois sairíamos com alguma vantagem e aí não há justiça o que nos torna diferente é o uso do nosso livre-arbítrio que é o maior poder que nós temos então cada escolha que eu faço cada coisa que eu quero fazer diferente de vocês nos torna diferente moral cultural evolutivamente né aqueles seres mais antigos são mais sábios aqueles seres criados a menos tempo cometem mais enganos isso é natural o Cristo segundo a doutrina espírita ele foi desenvolvido como nós estamos desenvolvendo aqui agora em um plano em um planeta onde já não existe mais de tão antigo o sol já até se apagou daquela constelação onde ele foi desenvolvido e passou por tudo que nós passamos aqui porque ele não foi criado um ser especial por Deus ele é apenas um espírito trilhões de anos mais antigo do que nós e evoluiu ao ponto de se tornar responsável por um planeta inteiro e por felicidade ao nosso então esse irmão maravilhoso que Jesus é é um espírito de Deus criado como nós por isso é que ele falava assim vós sois deuses sois capazes de fazer tudo que eu faço e muito mais ele não falou que naquele momento a gente faria o que ele fez porque quando ele olhava para nós há dois mil anos atrás ele via seres imortais como ele em um processo evolutivo e em algum momento da sua imortalidade todos nós seremos um Cristo governando um planeta vocês já pararam para pensar nisso? em algum momento da nossa imortalidade nós alcançaremos um patamar evolutivo onde também seremos Cristos porque isso é a nossa evolução é para isso que Deus nos criou mas esse processo de crescimento e aperfeiçoamento ele é único individual pessoal eu sou o único ser no universo capaz de dirigir a minha vida e tomar as minhas decisões a minha evolução a minha felicidade o meu crescimento está na palma das minhas mãos só eu faço isso só eu Deus não vai interferir nesse processo Jesus não vai interferir nesse processo porque tudo o que eu preciso para chegar até ele já foi me dado no instante da criação mas sou eu quem busco eu fui criado lâmpada mas sou eu quem me acendo essa luz só eu posso acender então a responsabilidade das nossas vidas é nossa quantas encarnações Jesus teve no orbe onde ele foi criado infelizmente eu não vou poder responder porque eu acho que essa resposta ninguém tem mas eu te garanto que não foram poucas também como nós também não seremos poucas então nós estamos num processo de crescimento para Deus Jesus é o nosso modelo e guia é nosso irmão maior foi o maior espírito que já pisou nesse planeta em matéria de evolução mas em matéria de criação não há diferença nenhuma entre ele e nós porque somos todos filhos de um mesmo pai de amor bom muito bem Márcio nós agradecemos aos dois a Mara também pela participação aqui pela contribuição para o estudo não tem mais tempo para as perguntas o que ficou aqui fica para a próxima semana agradecemos a todos daqui a pouquinho temos a palestra pública hoje substituindo ao Zé Amaral que não pôde vir a Mara Regina irá falar aqui sobre o tema família primeira escola de amor o que é é amor é amor é amor amor é amor Legenda Adriana Zanotto